Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é mais um vídeo de compras do mês. Hoje a gente tá indo lá no Açaí Atacadista, como sempre, né? Fazer as nossas compras pro mês de maio. E eu vou levar vocês mais uma vez, mas antes de tudo, convido você que tá assistindo e ainda não é inscrito pra você se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, bora pra mais um vídeo. Chegamos aqui no mercado. Estamos tomando o sorvetinho, não, amor? E como sempre, começar aqui pela parte do seu frijerante. Pega aí. O fardinho da Zero tá lá atrás, ó. Vou levar feijãozinho hoje, porque eu e o Ju estamos consumindo muito feijão, gente. Vou pegar o da Camil. Prata, minalba. Pega da minalba, Ju. Tá saindo quanto? Com gás 1,85, a partir de 12 unidades. Pega aí pra gente. Vou levar hoje um suco integral de uva. Esse da Campo Largo tá saindo 14,70. Gente, aí eu vou começar a falar aqui. E o moço desembesta a anunciar o preço das coisas. Mas, gente, precisa pegar... Escova de dente. Vou pegar uma boa. Cadê? E tem as carnes especiais aqui. Essa de Carlão. 15,50, gente. Nunca teve uma pretona assim. Vamos levar essa aqui, ó. Já vou pegar aqui um sabonete líquido. Deixa eu ver qual que é mais cheiroso. Porque logo iremos passear, né? Então, deixa eu abrir aqui. É bom ter pra levar. O que você acha do cheiro? Bom. Eu quase enfiei na sua boca, tadinho. Deixa eu ver o outro aqui. Deixa. Olha, esse eu achei mais cheiroso. É, uma briga boa. Mas aqui é melhor. Não, você acha o outro? Quer levar o outro? É melhor. Então tá. Vamos levar. Ju tá escolhendo ali o papel higiênico pra gente levar. Porque, gente, tivemos que jogar todos os papéis que tinha em casa fora. Por conta da tour do rato. Ah. Esse tá mais em conta. Só que esse daqui, ó. Também tá na promoção. Tá 17,20. Esse Max. Aham. Vou levar ele hoje. Ele é bem bom também. Vou pegar um Vênish. Pra lavar roupinha branca. Tá 7,50. E aqui eu estava procurando um Tiramanchas, né? Eu ia levar o da Vênish. Esse daqui. Ou o de potinho. Mas achei essa promoção aqui, ó. Por 33 reais. A gente leva esses dois refis. Cada um é de 1 litro e 200. E só esse daqui de 1,5 litro, tá saindo R$29,50. Aí o refil eu uso outro recipiente lá em casa. Ah, mas eu vou levar esse daqui. Coloca aí, Ju. Vou levar. Vamos levar. Hoje eu vou levar o refil da Ariel, gente. Tá saindo R$25,90. E eu vou levar esse daqui, ó. Com top de down. Recipiente eu já tenho. Então eu vou levar esse daqui que compensa mais. Minha esponja da vida. Maravilhosa. Não troco por nada. Ela é muito boa e tá saindo R$6,79 a unidade. Pode pegar um R$6,00, amor. Coloca aqui, depois você pega o resto. Ai, meu Deus. Vou pegar um Sif. Tá saindo R$13,30. Faz tempo que eu não levo. O que aconteceu, moço? Eita, minha nossa. Deixa eu pegar outro aqui. Tô. Levar um lustra móveis. Esse daqui que tá bem cheiroso também. Eu queria pegar o arroz Camil, mas eu acho que hoje não tem. Aí vamos levar o do Prato Fino mesmo, que eu gosto muito dele. Tá saindo quanto, Ju? Vem aí. R$31,90. Vou levar um refil, porque o meu sequito já tá nas últimas e ele é muito bom. Hoje, gente, eu tava só assim. Meu Deus do céu, estou na beira de comprar um Mop Spray. E eu vou levar. Não resisti. Vou pegar aqui pra poder levar. Ele já tá empacotadinho, bonitinho. Tem ele montado e tem ele assim. Vou levar assim pra poder montar em casa. Ai, meu Deus do céu. E estamos aqui agora escolhendo chinelos pra levar pra nossa viagem. E ai, gente, sempre que eu venho aqui tem tanto chinelo bonito. Hoje que eu vim pra poder comprar, não tô achando. Vou levar essa douradinha aqui, gente, ó. Achei que ficou boa no meu pé. Vamos levar hoje esse ketchup da Heinz, de Picles, que ele é maravilhoso. É salgadinho, gente. É R$16,40. Mas ele é muito, muito bom. Mostarda tem em casa, então hoje eu não vou pegar, não. Hoje eu vou me dar o luxo de levar um palmito, gente. Vou levar o palmito da Imperador. Já levei uma vez, mas não lembro se era macio, se não era. Mas seja que Deus quiser. Vou levar essa tapioca aqui, porcionada. Porque ela é mais cara, né, em comparação à outra de 500 gramas da terrinha. Só que funcionou melhor em casa, não estragou. Porque ela vem por porção. Então vou levar ela. O molho de tomate hoje vai ser o da Predilecta, que ele é muito bom. Vou levar um 6. Pega mais dois ali, Ju, por favor. Tô levando um molho inglês. E um molho shoyu, que eu gosto de ter em casa, pra fazer cebolinha caramelizada. E vou levar também um extrato de tomate, pra poder dar mais uma encorpada no molho, né. Dependendo do que eu for fazer. Vou pegar a queijo ralada da Ipanema. Esse daqui, ele tá saindo R$3,29. A partir de 3, vai pra R$2,99. Então eu vou levar 4. Vou pegar aqui um macarrão. Esse espagatinho, o número 9, ele é fininho. É o 9? É. Espagatinho 9. Vou levar ele um. R$3,69. Que carinho, né? Nossa. Vou pegar um pene também. Eu amo esse daqui. Gente, como que subiu o valor do azeite. Meu Deus do céu. Ju vai pegar o da Andorinha. Nem precisa subir. Tá R$38,90. Gente, o que aconteceu com o azeite? Um olhinho pra poder deixar em casa. Em caso de receitinha. Vou pegar esse temperinho aqui. Ele não é saudável, mas ele é muito bom. Vou pegar álcool. Álcool não, gente. Vinagre de álcool pra limpeza. Vou pegar dois. Tá R$1,79. Vou pegar aqui um bicarbonato pra receitinha de limpeza também. Tá saindo R$6,65. Vou levar a gelatina zero. Vou levar três de morango. Três de uva. E três de abacaxi. Vou pegar aqui um leite semi... Semi não, desnatado, né? Leite em pó. Tá R$13,30. Vou pegar aqui umas duas clubes sociais. Tá saindo R$8,19. Levar duas torradinhas da Magic Toast também. Tá saindo R$4,65. Vou levar hoje a torrada da Adria. Porque da última vez eu peguei da Visconti e estava toda quebrada. E olha que eu peguei do fundo. Eu vou levar duas dessa. Eu gosto muito de ter torradinha em casa. Vim procurar um doce de leite. Acabaram todos. Vou levar esse único que sobrou, que tá todo amassado. Mas vamos ver. Vou levar pra experimentar e ver se é bom. Vou levar aqui dois leite moça desse semi-desnatado. Pra deixar em casa. Vou levar hoje esse pão de hambúrguer. Que, gente, pra mim é um dos melhores, assim, da marca Puma, né? Vou levar esse de Jorjilin. E vou levar também o brioche. Mas o brioche tá pra vencer logo. É, mas eu vou levar. Vou levar os dois. Pão de forma, vou levar esse daqui hoje da Vicky Bold do forno, original. Tava dando uma olhadinha aqui nas calorias, né? E aí tá saindo 8,89. Vou levar só um, porque às vezes acontece de levar mais e acabar vencendo, sabe? Vou levar um mesmo, porque a gente come mais pãozinho de sal. Mas é bom sempre ter também, né? Uma opção de pão de forma. Olhando aqui os preços de peixe, filé de tilabia, mais específico. Essa daqui tá... Essa marca aqui tá mais em conta. Tá saindo 34,50. As outras estão mais caras, ó. Aí eu vou levar essa daqui. Agora eu tô aqui na fila do açougue, esperando a minha vez pra poder pegar as carnes. E aí E aí E aí Música Don't wanna overthink it, baby So just drink your mind Baby, you'll get me ice and fire You're giving me wind and rain Música Dois mil anos depois Já estamos em casa Acabamos de arrumar aqui tudo Pra poder mostrar pra vocês Só as coisas de limpeza e higiene Que o Gil tá terminando de arrumar Mas já vou começar mostrando Tudo que tá em cima da mesa E gente, esse mês a gente comprou Muita coisa Foi assim um mês muito abençoado por Deus Que o Senhor preparou da gente fazer uma compra grande Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Aqui compramos açúcar Gelatina light Aí aqui eu peguei Esse house e esse chiclete sem açúcar Pra poder levar na bolsa Quando eu for pro trabalho Pra igreja, enfim Peguei dois leites condensados Pra poder deixar em casa Pra fazer alguma sobremesa Peguei um pote de Nutella Pra poder comer isso daqui Com moderação Que faz muito tempo Que a gente não compra besteirinha assim Então esse mês eu comprei Até porque tava na promoção Peguei um doce de leite Leite desnatado Queijo ralado Vindo pra cá Temos um litro de óleo Azeite Gente, o azeite estava uma fortuna Fiquei muito assustada assim com o valor Porque fazia uns três meses Que a gente não comprava azeite, né O nosso último demorou muito Pra poder acabar E gente do céu Tá muito caro Misericórdia Aqui temos molho de tomate Um extrato de tomate Temos esse temperinho aqui, ó Eu não uso ele com frequência, né gente Mas olha, eu vou falar pra vocês De temperinho industrializado Esse daqui pra mim é o melhor Mas eu evito usar Uso mais quando eu vou fazer uma carne de panela, né Um frango na airfryer Porque dá muito sabor E aqui temos palmito Molho inglês Molho shoyu Que eu gosto de ter em casa Um litro de suco de uva Integral Esse ketchup da Heinz Gente, caríssimo também, né Dezesseis reais Meu Deus do céu Peguei aqui creme de leite Aí vindo pra cá Peguei polvilho azedo Polvilho doce Peguei esses dois temperinhos aqui, ó Lemon pepper Lemon pepper e chimichurri Eu gosto de comprar em casa De tempero natural, né Mas esses dois Eu gosto muito Dessa marca aqui, ó Da Codilar É maravilhosa Gostei bastante quando eu comprei Pegamos sal Bicarbonato de sódio Na verdade Esse daqui, gente Eu vou usar pra Pra produto de limpeza, né Mas eu coloquei aqui Pra mostrar pra vocês E aqui temos Macarrão Pene Aqui tem um outro macarrão Aquele mais fininho, ó Espaguete mais fininho Espaguetinho Peguei um pacotinho De Rapidez Eu não ia trazer Mas tava num preço bacana Tava R$7,40 Aí eu trouxe Temos aqui Tapioca A gente tava comprando Aquela da terrinha De 500 gramas, né E é bem mais em conta Que essa aqui Mas, gente Acabava que estragava Muito rápido Na geladeira Porque eu não consumia De uma vez, né Então, por mais que Essa daqui é mais cara Ela acaba compensando mais Porque não estraga Pelo fato de vir Imporcionada, ó Então, eu gosto Muito dela E aqui temos Feijão Um pacote de arroz Peguei aqui Dois pacotes Dessa torradinha Que é maravilhosa Gosto muito E aqui temos Clube social Torrada integral Da Adria, né Um filtro De pó de café E, gente O que deixou A nossa compra Bem cara também É essas cápsulas Da Dote Gusto, né Meu Tá um absurdo De caro Antes vinha Se eu não me engano Quase 20 cápsulas E saia por volta De 17 reais Gente Hoje tá vindo 10 cápsulas E tá 18 19 E tá muito caro E aí acaba Que a gente tem Que pegar mais quantidade Né Essa daqui Foi bem carinha E aí eu trouxe Essas opções Esse mês Porque é sempre bom Deixar aqui Às vezes, né Quando meu pai Minha mãe Dá uma passadinha aqui Ou a gente recebe Também os pais do Ju Pelo menos tem um Cafezinho fácil Pra poder oferecer Então eu amo Tem em casa E aqui temos Batata palha Pão De forma Peguei esse daqui Do forno, né Da Vic Bold O original Não peguei o Integral dessa vez Aí aqui eu peguei Dois pacotes De hambúrguer Hambúrguer não, gente De pão de hambúrguer Tô até doida De tanta coisa Que tem aqui Então peguei Esse daqui O brioche E o normal Porque às vezes, gente Na semana Ao invés de jantar Eu faço um x-salada Simples, sabe Pra mim poder comer E substituir a janta Então eu gosto De ter em casa Água com gás Mês passado Não tinha Mas esse mês tinha Graças a Deus E a gente ama É... Refri zero Trouxemos Guaraná Antártica E dois fardinhos De coca E da mesa Eu acho que eu mostrei Tudo, né Agora eu vou mostrar Pra vocês O que eu comprei No hortifrute Hoje eu achei Que as coisas lá Estavam bem bonitas, gente Aí eu peguei Um melão Desse de redinha Ele é muito docinho Mas é bem carinho também Ó, 28 reais Meu Deus eterno Temos batata Batata doce Manga Beterraba Aqui tem tomate Cebola roxa Peguei dois pés De alface Temos alho E cebola Ah, e aqui atrás Escondidinho Tem limão também E vindo aqui Pra parte de frios Né, gente Frios Freezer Enfim Já vou mostrar Porque inclusive O morango Já tá todo derretido Aqui, coitado Mas vamos lá Pegamos Um pote de manteiga Que é o que encareceu Também a nossa compra Porque o preço É bem mais elevado Do que uma margarina Mas aí esse mês Eu trouxe manteiga Requeijão Light Da Itambé Um potinho De iogurte natural Pra poder fazer Iogurte caseiro, né Danone caseiro Queijo Mussarela Peguei esse Yakult Light Também Aqui temos Morango A fruta Congelada E de mistura De carne Lá Eu peguei Patinho Em bife Peguei Dois quilos De lombo Pra poder fazer Na panela De pressão Vou ver se eu Compartilho com vocês Peguei Um quilo De colchão Mole Que assim, gente Pra bife Eu gosto De colchão Mole Mas aí Pra estrogonofe Ah, eu gosto De patinho Então eu trouxe As duas opções Aqui Eu quase Trouxe O boi inteiro Lá do açougue Eu peguei Quatro quilos De patinho Moído Porque eu e o Ju Consomem muito E é uma carne Mais magra Então pra gente Que faz educação Alimentar Durante a semana É boa Essas opções Com menos gordura E tal E aqui eu trouxe Também filé De tilápia Não comprei frango Gente, nessa compra Porque sobrou Do mês passado Então eu ainda tenho Um pouco de coxa Sobrecoxa Filezinho Sasami Se acabar No meio do mês Pra frente A gente compra E aqui é isso Eu acho que eu mostrei Tudo Ah, e tem esse Bacon aqui, ó Que eu gosto De ter em casa Às vezes Pra poder colocar No feijão É bom, né gente Nunca se sabe E aqui, gente Trouxe uma cartela De ovo Geralmente Eu trago duas Porém, eu não achei Nenhuma outra Com vencimento Mais pra frente Então essa daqui Tá pra vencer Dia 15 de maio Então conforme For acabando Essa daqui Eu compro Outra mais pra frente E antes de mostrar Os produtos de limpeza Só mostrando aqui Pra vocês Que a gente comprou Também caixinhas de leite O Gil pegou Esse semi-desnatado Pra ele E esse integral É pra mim poder fazer O nosso iogurte natural Quando eu for fazer Gente, eu compartilho Aqui com vocês no canal E vindo pra cá Pros produtos de limpeza Vamos lá Comprei esse mês O refil De sabão líquido Da Ariel Peguei esse kit Da Vanish Que estava Num preço super ok Os dois refis Estavam saindo Por 33 reais Gente, algo assim Então achei Que valeu Super a pena E veio Tanto o Tiramanchas De roupa colorida Quanto o de roupa branca Então achei Que valeu Super a pena Aqui tem um desinfetante Esse daqui Foi o Gil que escolheu Temos Cândida Trouxe esse amaciante Da Comfort Pra neném Gente, o cheirinho dele É tão gostoso E eu vi no TikTok Algumas meninas Usando, né Pra lavar roupa E falando muito bem Aí eu fui influenciada E comprei esse mês Aqui temos Brilhante Sabão em pó Que eu gosto Dessa marca E gosto de ter em casa Também Temos Tato Em gel Porque mês passado Gente, eu comprei Só o refil E aí eu fui notar Que eu acabei Jogando meu aplicador Fora Então eu peguei Esse daqui de limão Mas aí vai durar Pra uns dois Três meses Porque eu tenho Bastante refil Aqui ainda É, saco de lixo Peguei um menorzinho Esse de 15 litros Vênish em barra Pra poder lavar A roupa branca A minha esponja Da vida Que eu amo Essa daqui Ela é muito boa Não risca E vindo pra cá Temos esse inseticida É, peguei o meu O refil do meu MOP Porque tava precisando O meu já tá pedindo socorro Álcool 70 70 Não, esse daqui É o 46 Detergente Sif Vinagre de álcool Pra limpeza E eu mostrei Ilustra Móveis Eu acho que sim Mas aí foi isso Gente De limpeza E agora Vindo pra essa outra parte Deixa eu já mostrar Pra vocês O que a gente comprou Lá no mercado Bem atípico Do que a gente traz Mensalmente Que foram esses dois chinelos Porque Logo, logo Gente A gente vai viajar E aí o Ju Tava sem chinelo Assim O dele já tava Meio gasto Aí ele comprou Esse daqui lá Ele é muito bonito Só que quando ele foi Experimentar no mercado Um número menor Ficou bem pequeno No pé dele E aí ele falou Ah, eu vou levar Um número maior Pra poder Não ficar Muito pequeno no pé, né Gente Ficou enorme Aqui em casa Que eu acho que ele Tirou a meia e tal E tirou também Aquele negócio de preço Que fica aqui no meio, né Que acaba que não Não dá pra ter muita noção De como fica no pé certinho Então ficou grande No pé dele Mas melhor grande Do que pequeno O meu já ficou Bem justinho Temos aqui Sabonete Lencinho umedecido Gilete Escova de dente Sabonete líquido Pra poder levar também OB Papel higiênico Desodorante Da Rexona Clinical E trouxe esse aqui Herbíssimo Pra poder passar Pra ir pra academia Que eu gosto muito dele E pra finalizar As nossas comprinhas De hoje Vou mostrar aqui Pra vocês, gente Meu mop Spray Que eu consegui comprar Nessa compra, né Do mês Ele tava saindo Mais ou menos Eu acho que 70 reais 68 reais No mercado Uma coisa assim E eu tava doida, gente Por um mop E como eu já estava lá E eu achei o preço Ok Porque geralmente Quando eu tava vendo Na internet Tava na faixa De uns 100 reais Então eu falei Ah, vou aproveitar Que tá num preço bom E já vou levar E aí Só tinha ele assim No plástico Ou ele já montado Mas como a gente Iria vir de Uber Pra casa Então eu peguei ele assim E ai, gente Eu amei Já estou doida Pra poder testar Quando eu for usar Aqui em casa Eu mostro pra vocês E aí foi isso E essas foram As nossas compras De hoje, gente E é que nem Eu falei pra vocês Tiveram alguns itens Que a gente trouxe esse mês Que acabou deixando A compra um pouquinho Mais cara Por exemplo O Mop Spray O refil do meu Mop Do meu sequito Que eu tenho em casa As cápsulas Gente, tava um absurdo O Vanish Enfim Então são tudo coisas Que às vezes Acaba deixando ali A compra um pouquinho Mais cara E também a gente Trouxe chinelo Que não foi barato Ah, eu esqueci De mostrar pra vocês Mais uma coisa Pera aí Que eu vou mostrar Trouxemos também, gente Uma lixeirinha Pra nossa cozinha A gente não tinha Geralmente o lixinho Ficava ali do lado Do meu gabinete E aí eu comprei Uma lixeira Porque é sempre bom Ter uma lixeirinha Em casa Principalmente na cozinha Que vira e mexe Eu preciso jogar Casca de ovo Alguma embalagem Enfim Então trouxemos Então trouxemos ela também E o total das compras Desse mês, gente Ficou em R$1.764,17 É que nem eu falei Pra vocês Eu achei que ficou Um pouquinho caro Por conta de algumas coisas Que a gente trouxe, né Mas assim, gente Trouxemos muita coisa também E glória a Deus Por isso Porque ele preparou Esse mês Da gente fazer uma compra Um pouco maior, né E aí é isso, gente O que vocês acharam? Deixa aqui pra mim Nos comentários E eu estava falando aqui Com o Ju, gente Meu esposo Que durante todo esse tempo De casado Todo esse tempo, né A gente vai fazer Três anos aí De casados Essa foi a maior compra Que a gente já fez Mas assim Eu sou muito grata a Deus Por isso, gente De poder hoje Ir no mercado Comprar as coisas ali Conforme o meu gosto Da marca que eu gosto Porque antes O meu sonho Quando eu fosse casar Era poder viver isso, né Viver uma vida mesmo De doninha de casa Ir no mercado Fazer uma compra com calma Então hoje É uma coisa que a gente Ama fazer Um dos nossos hobbies favoritos É ir no mercado Fazer a nossa compra do mês E ir comprar assim Conforme aquilo Que a gente tem vontade, né De acordo As nossas necessidades também E muita gratidão A Deus por tudo, gente Por tudo que ele proporciona Pra gente Às vezes a gente Não tem merecimento Mas ele sempre Sempre prepara Além daquilo Que a gente imagina, né Mas aí foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueça De deixar o seu joinha Pra poder me ajudar Porque, gente Ajuda muito aqui No crescimento do canal Se inscreva Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos Um super beijo Muito obrigada Pela companhia E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau